e os capacitores flagship que eu vou fazer a simulação de curto são esses aqui os capacitores flagship de disco cerâmico que fazem a eliminação das harmônicas que vem da tensão de 12 volts está vendo isso fusível? F1 ele recebe aqui em IN a entrada de 12 volts e quando essa tensão ultrapassa o fusível ela fica à mercê desses capacitores flagship, capacitores de disco cerâmico vejam que aqui tem ela chegando, está vendo? VIN, então esse lado é o lado da placa positiva do capacitor e desse lado de cá os capacitores estão aterrados justamente para poder interceptar as harmônicas dessa tensão DC e desviá-la para o terra, eliminando então a placa das frequências harmônicas eu vou simular tanto o curto como a fuga nesses capacitores para que a gente perceba ou para que a gente consiga detectar quando é que a placa está em fuga ou quando é que a placa está em curto em função de um desses capacitores eliminadores de harmônicas para isso eu vou utilizar aqui os seguintes instrumentos eu vou utilizar uma câmera térmica um multímetro digital um ferro de soldar breu e uma fonte de bancada profissional o que eu vou fazer agora é justamente posicionar alguns pontos de solda aqui para que eu possa prender as garras da fonte de bancada para a gente alimentar essa essa placa VECOM independente da alimentação da placa principal dessa TV pronto acabei de soldar dois pinos na região onde nós vamos fazer a simulação que é justamente aqui um pino foi soldado aqui justamente no lado do fusível que recebe a tensão de 12 volts lá da placa principal e o outro pino foi soldado na conexão terra do conector do cabo LVDS essa garra jacaré é do multímetro digital que eu vou aproveitar eu vou medir as tensões dessa fonte já que a placa VECOM é uma placa geradora de tensão para o módulo que eu seleciono aqui a escala de tensão correspondente a medição que eu quero então a tensão a escala de tensão de 20 volts está de bom tamanho está aí escala selecionada escala de 20 volts de DC para poder medir as tensões dessa placa VECOM bom a televisão ela já está ligada perceba você que ela está ligada pelo acendimento da luz do backlight dá para ver aqui né e o backlight está aceso portanto nós temos a fonte funcionando a placa principal funcionando a placa VECOM funcionando e vamos fazer as medições dessa placa VECOM veja que como não foi feita nenhuma simulação e a placa está funcionando corretamente significa dizer que as tensões de polarização dessa placa elas estão normais então aqui a gente vai medir algumas tensões que essa placa deve gerar claro começando pela tensão principal que é a tensão que entra aqui pelo fusível vamos ver aqui no fusível enquanto estou medindo no fusível a tensão que entra no fusível vindo da placa principal o multímetro indica 11,75 volts que é uma tensão muito próxima da tensão de alimentação da placa já que ela está em consumo né e outro fato é como eu falei anteriormente essa tensão ela vem ela pode vir com ruídos e os ruídos serão eliminados pelos capacitores de harmônica que são esses então esse é um dos capacitores dá para perceber pelo display do multímetro então ele indica 11,74 significa dizer que a tensão que passa pelo fusível ela se apresenta na placa positiva desse capacitor desse outro capacitor desse outro capacitor então já temos três capacitores com a mesma tensão perceba que o terceiro capacitor e também tem a mesma tensão que está chegando no fusível vamos ver se esses outros dois estão pertencendo ao mesmo ao mesmo potencial sim também 11,74 e o último 11,74 portanto eu tenho nessa linha de 12 volts 5 capacitores eliminadores de interferência eliminadores de harmônica em um desses capacitores eu vou fazer a simulação de fuga e depois eu faço uma simulação de curto pronto essa tensão que a gente acabou de medir que é a tensão principal tensão de entrada Vino ela a principal função dessa tensão é alimentar esse circuito integrado que é o conversor DC-DC responsável por gerar as tensões de alimentação do módulo então aqui nós temos alguns pontos de tensão gerados por esse CI como por exemplo a tensão V-OFF que é essa daqui tensão V-OFF olha aqui tensão V-OFF essa tensão V-OFF ela é responsável pelo controle de brilho automático da tela então aqui eu tenho que ter um nível de tensão que paralise o módulo para poder controlar automaticamente o brilho vamos verificar aqui quantos outros nós temos em V-OFF V-OFF é geralmente uma tensão negativa e ela está na faixa legal dela é uma tensão que vai de 6 a 9 volts por aí então nós temos aí 8,99 uma tensão negativa significa dizer que está funcionando tranquilamente o conversor DC-DC para gerar essa tensão uma outra tensão que a gente também pode medir é a tensão VCC que está logo aqui na frente tensão VCC a tensão VCC é a tensão responsável pela alimentação do circuito de controle do conversor DC-DC então nós temos ali uma tensão de 3,27 volts essa é uma tensão de 3,3 como ele está em consumo então o valor está normal vamos ver aqui uma outra tensão uma outra tensão que a gente pode medir é essa aqui a tensão AVDD tá aí tensão AVDD é uma tensão que vai com a tensão de 16 volts essa tensão alimenta os drives da tela então perceba você que o conversor DC-DC da placa VECOM está funcionando normalmente antes da gente provocar simulações de curto e fuga pronto agora o próximo passo será exatamente isso eu vou desconectar essa esse calor LVDS e vou alimentar agora essa placa VECOM com a fonte de bancada profissional para que a gente veja novamente via fonte de bancada o comportamento do funcionamento dessa placa e daí a gente passar a fazer simulações e poder identificar curto ou fuga nesses capacitores de filtro de filtro não de eliminadores de interferência pronto desconectei o cabo flat que trazia a alimentação principal de 12V lá da placa principal e desconectei também o conector auxiliar que faz conexão com o circuito inverter dessa TV pronto antes de fazer a conexão da fonte de alimentação já ajustada para 12V eu ajustei ela para 12V então ela está acertada para a tensão em 12V e para a corrente em 0.5A como você pode ver aí e veja que nesse momento ela está com o comando por controle de tensão comando por controle de tensão antes de fazer a conexão da fonte para alimentar a placa Vcon a gente sempre tem que fazer aquilo que é trivial que é justamente verificar se a fonte está com o valor que nós ajustamos corretamente então percebam que nós temos 12V ajustados na fonte e o multímetro medindo exatamente 12V então 12V e 2 centésimos significa dizer que a fonte está gerando a tensão corretamente né então uma vez aferida a tensão da fonte não é através do multímetro digital então a gente procede para a alimentação da placa Vcon através da tensão da fonte de bancada profissional eu vou desconectar aqui e vou fazer a conexão da fonte de alimentação profissional a placa aqui ó a placa Vcon pronto agora o que nós temos é a placa Vcon sendo alimentada pela fonte de bancada percebam que a corrente que antes estava ajustada para meio ampere agora está apresentando o valor da corrente de consumo da placa então neste momento esta placa está consumindo 100 miliampere e o controle da fonte está vendo aqui está sendo por tensão ok significa dizer que dessa forma com a fonte alimentando a placa e a placa funcionando corretamente nós devemos ter as tensões que nós medimos antes da mesma forma com valores bem aproximados vamos fazer essa confirmação começando medindo os capacitores eliminadores de harmônica aqui na entrada VN muito bem próximo dos 12 volts de alimentação 11.96 então essa tensão como nós sabemos ela vai para os 5 capacitores fica a mecer desses 5 capacitores de fio eliminador de interferência para poder eliminar as harmônicas e nós temos medido aqui mais duas ou três tensões pronto a tensão VOFF que é uma tensão negativa vamos ver aqui o valor de VOFF com a placa VCON sendo alimentada pela fonte de bancada profissional então estou no ponto de medição VOFF vamos ver ali quanto o multímetro indica sim uma tensão negativa de aproximadamente 9 volts outra tensão que nós medimos foi a tensão VCC então vou posicionar a ponta do multímetro no ponto de teste VCC para a gente verificar o valor da tensão VCC que é uma tensão de 3,3 volts gerada pelo conversor DC-DC veja você ali que ela está normal e mais uma tensão que nós tínhamos medido é a tensão AVDD que é justamente esta tensão aqui que está nesse ponto de teste então esse conversor DC-DC ele gera essa tensão AVDD no valor de 16 volts portanto percebam que esta placa ela está funcionando tranquilamente normalmente com a tensão de alimentação da fonte de bancada profissional o que é que eu vou fazer agora agora eu vou fazer a simulação de curto depois eu faço a simulação de fuga a cada simulação que eu fizer eu vou mostrar para vocês como detectar o curto ou a fuga terminei de fazer o jumper então perceba que eu tenho um jumper do 12 conectado diretamente ao GND a tensão de 12 que deveria ser retida pelo capacitor eliminador de harmônica agora ela tem livre passagem por esse jumper que eu fiz diretamente para o terra trocando em miúdos eu estou simulando que esse capacitor entrou em curto ou seja quando um capacitor entra em curto o comportamento dele vai ser esse ele se torna um fio lá dentro a placa positiva se conecta a placa negativa perceba agora a fonte o terminal positivo da fonte de alimentação está aqui ainda e aqui eu vou falar um pouquinho dos controles dessa dessa fonte rapidinho só para a gente ter uma ideia como eu não estou alimentando a placa correto não estou alimentando a placa e ela já está em curto porque eu provoquei um curto nessa placa a fonte ela está no controle de tensão então veja que o comando nesse momento da fonte é por controle de tensão só que essa fonte ela tem três comandos tem um comando por controle de tensão tem um comando por controle de corrente e tem um comando pela proteção OCP que é uma proteção de sobrecorrente fontes que tem esse comando por proteção OCP elas são excelentes para detectar curtos imediatos sem no entanto fazer com que a placa sofra eu vou mostrar isso na prática para vocês veja só eu vou ativar aqui o OCP dessa fonte basta no paraíso segurar aqui por alguns segundos o knob vou empurrar e segurar está vendo a proteção OCP ela já está ativa então estou ainda por controle de tensão mas com o circuito OCP ativo perceba agora o que é que vai acontecer quando eu for alimentar essa placa através da fonte de bancada profissional que tem o controle por OCP perceba vou pegar o positivo dela e vou alimentar o circuito pronto olha ao invés dela manter ao invés o circuito funcionando perceba que a proteção OCP ela desativou o controle por tensão está vendo aqui eu tenho 0 volts e também não temos corrente ou seja ela simplesmente desliga a fonte inibe a ação da fonte isso é muito bom porque a gente sabe primeiramente perceba que existe um curto porque a partir do momento que você vai polarizar uma placa seja ela qual for com o controle OCP ele é ativado e ele em seguida logo que você polarizar que nem eu fiz agora há pouco ele simplesmente travar a leitura significa dizer que ele encontrou um curto na placa então essas fontes que tem comando por OCP são ótimas para detectar curto imediato você já sabe que existe um curto perfeito agora vamos para a segunda função deixa eu desligar aqui pronto desliguei vou resetar a fonte novamente já que ela está travada basta segurar novamente pronto voltou a funcionar veja que agora ela está setada para 100 miliamperes em corrente ela está setada para 100 miliamperes e 12 volts agora vamos ver qual é o comportamento da fonte deixa eu desativar aqui o OCP pronto OCP desativado agora vamos ver qual é o comportamento da fonte sem o OCP estar ativado ela agora claro como a minha placa está em curto ela vai sair do comando por controle de tensão e vai entrar no comando por controle de corrente qual é a diferença ela fonte não vai desarmar ela vai diminuir a tensão porque a corrente vai subir ao valor que eu ajustei certo mas qual é a diferença a diferença é o seguinte é que ela vai continuar alimentando a sua placa e dependendo de que circuito nós estejamos analisando isso pode ser prejudicial porque pode ir danificando outros componentes que não tinha nada a ver porque porque a medida que a fonte ela vai manter a placa funcionando mesmo com um curto a corrente vocês sabem muito bem que vocês aprenderam isso lá na no módulo 1 da básica 1 que toda vez que a gente tem um curto na placa a corrente sobe a tensão desce e essa corrente fica circulando pelo circuito então a tendência é algo a mais aquecer e até fumaçar ou danificar não é legal né mas vamos ver isso na prática vamos perceba eu vou energizar agora essa placa da mesma forma que eu fiz quando ela estava com o controle do OCP mas agora ela não desliga ela me dá aí praticamente os 100 miliamperes a corrente aumentou para o máximo que eu ajustei essa fonte e a tensão caiu assustadoramente drasticamente perceba o que é que nós podemos concluir aqui que a placa neste momento está sob a ação de uma alimentação de curto circuito o que não é legal vou desfazer o curto desfazer o curto não vou desfazer a alimentação a fonte vai voltar ao normal e agora eu vou pegar a câmera térmica e fazer a alimentação dessa placa com a fonte dessa forma ajustada dessa forma não dá para colocar com o OCP porque o OCP ele desarma imediatamente então vai ter que ser feito com o controle por corrente mesmo para que a gente para que a própria câmera térmica indique para nós onde está a área aquecida aí está curto provocado fonte indicando exatamente o comportamento de curto o controle está sendo por corrente como você está vendo e agora vamos a câmera térmica neste momento deixa eu voltar a imagem normal estamos em cima do curto está aí em cima do curto como você pode ver e agora eu vou acionar a câmera térmica perceba que a câmera térmica ela não indica nenhum ponto de aquecimento não não temos nenhuma imagem em vermelho nesse momento mas por que isso justamente pelo que a gente acabou de ver na explicação teórica quando você tem um curto na placa a tensão cai a zero e a corrente sobe portanto eu não tenho potência e potência é liberação de calor então vocês percebam que neste momento a câmera térmica não registra nenhum ponto de aquecimento ou seja se este capacitor estivesse em curto por si só perceba que a câmera térmica não indicaria alteração de temperatura em seu corpo simplesmente porque quando você tem um curto a potência é igual a zero porque a corrente sobe mas a tensão se anula como a gente pode perceber na própria fonte de bancada profissional agora eu vou desfazer esse curto e vou simular uma fuga olha agora na fuga haverá consumo porque porque haverá uma corrente fluindo mas não é uma corrente de curto é uma corrente de fuga portanto nós iremos perceber sim aquecimento porque eu terei como é uma fuga eu terei tensão e terei corrente porque quando o capacitor está em fuga ele na realidade aquelas placas internas que tem dentro de um capacitor um capacitor flat chip não sei se você sabe ele é formado por várias placas associadas umas com as outras não é e quando ele está com fuga significa que uma ou outra placa está em contato e não todas as placas para caracterizar um curto então neste caso o que acontece é que o capacitor agora passa a funcionar como se fosse um resistor e como nós sabemos um resistor quando atravessado por uma corrente aquece esse capacitor eliminador de harmônicas ele só deve eliminar harmônicas a tensão contínua que chega nele não deve passar né ele barra a corrente contínua mas permite a passagem das harmônicas que são variáveis mas no caso quando ele está com fuga a corrente contínua começa a fluir por este capacitor e aí ele começa entre aspas a trabalhar neste caso um capacitor trabalhando para a corrente contínua a tendência dele é aquecer então no processo de curto nós não temos aquecimento mas no processo de fuga nós teremos aquecimento como veremos daqui a pouco na próxima simulação que eu vou fazer pronto agora a simulação é de um capacitor com fuga perceba que eu só dei um resistor em paralelo ao capacitor dessa forma é como se esse capacitor tivesse ganhado uma resistência interna que é justamente o que acontece quando o capacitor entra em fuga ele passa a se comportar como um resistor ou seja ele passa a consumir a corrente de um circuito então neste caso agora o resistor de 10 ohms simula um capacitor em fuga o que significa dizer que quando a gente for fazer as nossas análises teremos sim agora uma tensão um valor de tensão e um valor de corrente fluente neste capacitor identificando que haverá potência de consumo se há potência então haverá aquecimento coisa que a câmara termográfica deve detectar agora já que antes quando a gente provocou um curto a câmara termográfica não identificou nenhuma área de aquecimento por que? porque no curto a tensão cai e a corrente sobe não temos potência dissipada na fuga não a câmara termográfica deve indicar sim um ponto de aquecimento e ela indicando um ponto de aquecimento é aquela área que nós iremos trabalhar ou seja a câmara térmica na realidade ela gera um diagnóstico para nós então é isso que a gente vai fazer agora eu vou ligar a fonte de alimentação e energizar esse circuito depois eu vou ligar a câmara termográfica e apresentar ela aqui nesses capacitores e ela deve indicar sim um ponto de aquecimento agora eu vou energizar a placa VECOM conectando o positivo via resistor e vou apresentar a câmara termográfica para que ela nos indique um ponto de aquecimento nessa placa pronto receba que a câmara termográfica está identificando um ponto de aquecimento na placa ó antes nós não tínhamos esse ponto de aquecimento e agora a câmara registra que há um ponto de aquecimento aqui na região nessa região da placa se eu distancio tá vendo desse local a câmara não registra nenhum ponto de aquecimento mas se eu aproximo ela do local ela já nos indica que existe sim um ponto de aquecimento ou seja realmente agora vou distanciar novamente e vou aproximar novamente perceba quando eu me aproximo do local onde eu produzi é onde eu simulei aquela fuga no capacitor tá vendo ali aquele ponto vermelho é o ponto de aquecimento dessa placa ó não há aquecimento desse lado há aquecimento aqui concentrado onde está aí a marcação central da câmera e se eu sair desse ponto não encontramos aquecimento mas se eu volto para este ponto veja que a câmera já resiste uma concentração de calor portanto nós temos sim neste momento uma potência dissipada isso nos leva a um diagnóstico um desses cinco capacitores está com fuga não curto mas fuga eu desliguei a fonte de alimentação do circuito está vendo a placa vipô não está ligada pela fonte de alimentação eu desliguei mesmo assim perceba que a câmera termográfica continua indicando que existe um dispositivo aquecido está vendo aí se eu saio dessa região ela não identifica mais está vendo que ela não identifica região aquecida mas se eu me aproximo da região aonde eu simulei a fuga ela indica que neste ponto existe um elemento aquecido se eu me distancio mais um pouco ela não registra aquecimento mais do lado de cá mas se eu me aproximo da região onde eu fiz a simulação provoquei a simulação da fuga no capacitor notem que a região ela ainda permanece aquecida portanto isso me dá um diagnóstico veja que o comportamento da câmera me ajuda a chegar ao diagnóstico que na realidade é o segundo passo da regra dos quatro passos e ajustamento aquilo que todo técnico ele almeja que é encontrar um diagnóstico a área onde ele deve trabalhar portanto a câmera termográfica ela nos auxilia bastante na procura por um dispositivo em fuga principalmente capacitor flagship disco cerâmico bom como você viu aí a câmera termográfica ela indicou que existe um aquecimento nessa área aqui concentrada mas não sabemos ela não indicou qual é o componente nós já sabemos porque fizemos uma simulação mas vamos supor que este último capacitor ou primeiro da esquerda para a direita ele estivesse com fuga mesmo se ele estivesse com fuga nós não saberíamos qual seria o capacitor com fuga porque a câmera só indica a região de aquecimento mas não indica o componente aquecido né é há uma maneira de descobrir o componente exatamente que está aquecendo pela técnica Kelvin mas aí eu vou deixar isso para outro vídeo neste momento a concentração a nossa concentração em relação a fuga no capacitor o próximo passo agora vai ser eu jogar breu eu vou jogar fumaça de breu em cima desses capacitores para que o breu ele me dê a certeza de qual componente eu tenho que retrabalhar ou seja aplicar uma técnica de retrabalho neste componente que seria substituir o componente defeituoso e na realidade é o quarto passo da regra dos quatro passos né então o que que eu vou fazer eu vou pegar o breu e vou pegar um ferro de solda vou derreter o breu e a sua fumaça eu vou espalhar em cima desses cinco capacitores quando eu ligar a fonte novamente o primeiro capacitor que derreter o breu será exatamente o capacitor que eu tenho que fazer um retrabalho mesmo pronto aqui está o breu e o ferro de solda o que eu vou fazer eu vou simplesmente derreter o breu e a fumaça do breu eu vou aplicar em cima dos capacitores a ideia é cobrir esses capacitores com a fumaça de breu para quando eu ligar a fonte novamente eu identificar com mais rapidez qual o componente que vai derreter o breu rapidamente então esse será o componente a ser retrabalhado eu vou aplicar Amém. Pronto. A fumaça do breu foi aplicada sobre a região indicada pela câmera térmica. Perceba que essa região está toda envolvida pela fumaça do breu. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a fonte de alimentação para você observar o seguinte. O primeiro componente que aquecer é o componente que estará em fuga. Como a câmera térmica não indica o componente e sim só a área que está em aquecimento. Depois que a gente identificar em aquecimento a gente joga o breu nessa área. Alimenta o circuito e identifica qual o primeiro componente que vai derreter o breu. Aquele que derreteu o breu será o componente que nós vamos retrabalhar. Então vamos ligar a fonte de alimentação na placa VECOM e observar o que acontece com esses 5 capacitores. Perceba, como previsto, o resistor que está simulando a fuga no capacitor foi o primeiro a derreter o breu. Mas você perceba que, claro, nós sabíamos que seria o resistor que iria aquecer o breu primeiro. Por quê? Porque o resistor está simulando a fuga do capacitor. Mas se você entendeu bem esse comportamento aqui, significa dizer que seria muito fácil, na prática, identificar qual o componente que está aquecendo, ou seja, o componente que está com fuga provocando um defeito no circuito. Então, neste caso, comprovamos o seguinte, quando você tem um capacitor em curto, você não tem dissipação de potência, portanto você não tem aquecimento no circuito. Mas como o componente entra em fuga, nós teremos tensão e corrente fluindo por ele, portanto teremos potência dissipada, portanto teremos calor envolvido nessa potência de dissipação. E aí está a prova para que você, no futuro, não procure ou não diga que existe um componente em curto, e você vai procurar esse componente em curto pelo aquecimento dele. Não, o componente em curto não aquece. Quem aquece é o componente em fuga. E aí está uma prova da simulação do capacitor em fuga. Eu agora vou desfazer essa associação em paralelo, fazer a limpeza do circuito, tirar esses jumpers que eu coloquei aqui em cima do fusível e do terminal terra, e ligar novamente o cabo frente e o cabo auxiliar. Fazer a ligação energizar a TV e verificar se as tensões estão normais para liberar essa TV. E aí 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 Pronto O local onde foi feita A simulação já está limpo O conector do cabo LVDS Já está encaixado Os jumpers Em cima do fusível E no aterramento do Conector também já foram retirados E o conector auxiliar Da placa Inverter está no lugar Eu vou ligar O televisor e vou Refazer novamente aquelas Medições para ver se a placa Continua intacta Após as simulações Que foram feitas nessa placa De fuga e curto Eu vou conferir Novamente as tensões de alimentação Da placa VECOM Veja que o backlight Está aceso Dá para perceber Pela claridão No fundo O multímetro Já está posicionado Para medir Tensão DC Posição 20 volts E vamos iniciar As medições Claro Pela tensão Principal Que é a tensão de Entrada No fusível F1 Aqui nós temos 11,68 volts Voltando para a placa Estou medindo no capacitor Que foi feita A simulação 11,67 E como nós sabemos Todos os outros capacitores Eles possuem a mesma Tensão Porque estão ligados No mesmo Ramo De alimentação De 12 volts Então esse é o segundo Esse é o terceiro 11,67 Eu vou medir o último Que é este aqui O último capacitor Também 11,66 Agora vamos conferir As tensões Geradas pelo Conversor DC-DC Aquelas que nós Tínhamos conferido Conferido Anteriormente Antes de fazer As simulações Uma delas Foi a tensão V-OFF Que é justamente Essa aqui Uma tensão Negativa De aproximadamente 8 volts 8,9 volts V-OFF 8,97 Se mantém Uma outra tensão Que nós medimos Foi a tensão De alimentação V-CC Que é essa aqui Nesse ponto de teste Uma tensão De aproximadamente 3,3 volts E finalizamos Com aquela tensão AVDD Neste ponto De teste Que foi uma tensão De 16 volts Portanto A placa Continua intacta Mesmo após Eu ter feito Duas simulações Uma com curto E a outra com fuga Para mostrar para vocês Qual a diferença Entre uma placa Em fuga E uma placa Em curto E como Identificar O dispositivo Em curto Ou o dispositivo Com fuga E aí Gostou do que viu? Conseguiu entender A diferença Entre curto E fuga? Se você conseguiu entender Parabéns para você Que daqui para frente Vai ficar mais fácil De você diagnosticar Uma placa Em curto Ou numa placa Com fuga Você tendo Essa mentalidade Que no curto Eu não tenho Aquecimento E na fuga Eu tenho Aquecimento Se você gostou Desse vídeo Inscreva-se No nosso canal E ative o sininho Para receber avisos Sobre novas postagens E também Comente Se você tiver Alguma dúvida Que tiver Alguma sugestão Que quiser fazer Um comentário Comente aqui embaixo Que na medida do possível Eu te responderei E curte O nosso vídeo Para que o Youtube Possa mostrar Para mais pessoas E Se você quiser Compartilhar Compartilha esse vídeo Com aqueles Que você ama E quer ver crescendo Também Nesta profissão Me despeço Por aqui Até o próximo vídeo Tchau Para você Tchau Tchau Tchau